Nós estamos aqui no Japão comendo o lamin, eu, o Serginho Takimoto e o Itawa, o Togio. Olha só para você ver cada lamin gostoso. Aqui tem também o gyoza, o Serginho já comeu todos os gyoza dele. E eu ainda estou comendo o meu gyoza. O Itawa não comeu os gyoza dele. Olha aí para você ver como é que o japonês come lamin. Olha o japonesinho. Está comendo o lamin muito oitinho. Está gostoso aí, Serginho? Bom. Bom o lamin? Especial. É? Esse ovo aí, Serginho. O lamin do Serginho, como ele é de bastos, veio com o ovo. E o nosso veio, olha lá o Serginho comendo o lamin. Olha o ovo. Olha o ovo. O ovo do tamaga. Então o Serginho pediu um lamin com o ovo, porque ele é de bastos. E aí o meu lamin com o meu gohan e o meu laranzinho. E o meu gyozazinho. E ali tem outros tipos de lamin gostoso. Tchau.